Tá sol hoje, né vida? Tá sol, né? Tem uma nuvem no céu, isso é um jogo comigo, né? Só porque hoje eu não tô de folga, né vida? Olha quem tá aqui em casa, galera! Tava com saudade de mim? Tava! Se tudo é saudade, eu sei, eu faço falta na vida das pessoas! Ai, minha gente, eu não aguento com esse povo aqui não! Então, ontem, meu dia de folga, a gente resolveu ir pra balada! Eu não fico gravando snap, porque no caso eu fico me divertindo, eu esqueço de pegar no celular, entendeu? Pra compartilhar esses momentos com vocês! Eu já falei isso aqui, né? Que pra mim, essas festas que a gente vê muito registro, muito vídeo aí na internet, é porque a festa tá uma merda, a pessoa fica no celular gravando o vídeo o tempo todo! Ou então a festa tá boa, mas a pessoa não sabe se divertir, a pessoa fica no celular mesmo mostrando uma diversão pros outros, né? Fakeando uma diversão pros outros! Enfim, o único registro que eu tenho da noite de ontem, eu vou mostrar pra vocês agora! Porque no final a gente parou numa barraquinha de cachorro-quente no meio da rua! Só que o caminho até lá, vocês vão ver! Eu não estou presente nesse vídeo, porque no caso eu tava aqui no banco da frente, mas eu estava participando da cantoria do Takaká juntinho com eles! Depois que cada um meteu seu cachorro-quente pra dentro, eu meti logo dois, porque comigo eu não vim pra brincadeira nesse mundo! O Renner e o Glaucio foram pro palco dançar no lugar do DJ e voando os pulsos! O seu pescoço tá doendo de bater cabelo? Agora você me diz, que cabelo? Qual cabelo? Cadê? Cadê? Mostra pra gente como você fez! Eu quero me divertir, eu vou tomar um Takaká, dançar! Eu tava fazendo o que eu falava assim, aí eu fazia assim, olha, com os braços, ele levantava, e tava tomando aquela música de drag, vestido de drag queen, aí eu ficava dublando! Gente, ele tava dançando assim na balada, juro! Vai, 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 vai! Tem um vídeo aí, mostra o vídeo aí, tem um vídeo! Cadê o vídeo? Ai, gente, vocês me viram arrumada e não sabem pra onde que eu tô indo, né? Que eu nem falei pra vocês, é o seguinte, a galera do Multishow não aguentava mais ficar sem mim, no caso, a semana aí, por quê? Porque acabou meu programa, depois teve o prêmio, aí ainda tiveram uma convivência menor, mas tiveram, aí mais uma semana eles falaram, não, não dá ficar sem você, é fogo, cara! Aí eu falei, tudo bem, tudo bem, se aproveite de todos, felicidade geral desse canal, eu venho, apresento o TVZ! Brincadeira, gente, hoje é um TVZ... Brincadeira não, as pessoas gostam de mim aqui sim! Hoje é um TVZ especial, ó! TVZ especial! Segredo do balanço, segredo do balanço! Nihaligut chocolate! E a gente vai passar a nossa paródia! Se quiser bombar, vem, nós tem que hidratar, vem, passa a bomba de hidratação! Agora uma coisa que pra mim me deu, dá emoção tremenda, chegar no meu banheiro e olhar e ver um negócio desse aqui, com a minha cara, ó, eu acho isso muito máximo, gente, sério! Então, os clipes terão temas capilares, assim, uma bateção de cabelo, uma disputa pra vocês falarem pra gente quem bateu o cabelo melhor, tudo com a nossa bomba de chocar... Ai, gente, com a nossa bomba de chocar... A Einstein de hoje é... Como é que é? A Anitta no TVZ. A Einstein de hoje é a Anitta no TVZ. Essa aqui é a galera do Multishow que me ama aqui, ó! Já que ninguém diz, eu tenho que dizer eu mesma, né? Então liga aí, 7 da noite, no Multishow, que vai ter TVZ. Eu tô aproveitando aqui, aproveitando aqui com esse coisa do Multishow, ó, eu tô uma gérrima, gente, eu tô chocada, quem é esse câmera? Um beijo na boca dele! Meu amor, você tá aqui, vem aqui falar comigo, vem cá! O que que é isso que você veio pra pegar, nossa bagunça? Ei, fala comigo só um pouquinho, me dá um beijinho! E aí, fala comigo, vem cá, 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 vem cá